O bagulho é resumo, mulher fora de conversa O bagulho é resumo, mulher fora de conversa É pola, tchekipok, dê Pau, nas, tchekipok, dê Pau, nas, tchekipok, dê Pau, nas, tchekipok, dê Pau, nas, tchekipok, dê Mas pode ser cachorro, mas não ilude ela DJBL Pau, nas, tchekipok, dê Pau, nas, tchekipok, dê RUNAS TOOK POUA QUE DEIA Por nas malucas, por nas xerecas, nas putas Por nas malucas, por nas xerecas, nas putas O bagulho é resumo, mulher para de conversa O bagulho é resumo, mulher para de conversa O bagulho é resumo, mulher para de conversa Por nas, por nas xerecas, nas putas O bagulho é resumo, mulher para de conversa Bailão e luta O bagulho é resumo, mulher para de conversa O bagulho é resumo, mulher para de conversa Bonas malucas, bonas serecas das putas Bonas malucas, bonas serecas das putas Bonas malucas, bonas malucas